Olá, bem-vindos à segunda parte do quadro Sementes de Fé. Bom, o texto base de hoje está em Tiago capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz assim. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não errei, meus amados irmãos. Muitas das vezes, ficamos em dúvida sobre qual decisão devemos tomar. E a gente sabe que o diabo investe em várias tentações. Por isso, antes de tomar qualquer atitude precipitada, pergunte a si mesmo. Será que Satanás está usando essa tentação para dividir meu coração e me afastar de Deus? O que vai acontecer se eu ceder? Vou manchar o nome de Deus? Dentre outras perguntas. Então, medite nessas perguntas e ore pedindo sabedoria. E seja sincero. Para responder essas perguntas com toda honestidade. E assim você poderá tomar uma decisão correta. Lembre-se, quando um pecado, ele é feito conscientemente, esse não tem perdão. Por isso, pense muito bem antes de tomar uma atitude precipitada. Eu vou ficando por aqui. Que essas sementes de pé possam florescer na sua vida. E que Deus te abençoe grandemente. No nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau.